Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, eu sei, eu tô devendo já uns videozinhos pra vocês aí, mas esses dias foi uma loucura pra mim, mas eu tô jogando aqui um pokémonzinho, um pocket incoming de leve, e a gente tá tendo aqui, na verdade daqui a pouco acaba, né? Eu vou tentar subir rapidinho esse vídeo aqui, eu não tinha visto, eu falei os dois últimos dias com o jogo, e eu não tinha visto que veio aqui o summon de banner duplo, né? Do Kyogre, que eu já fiz a análise pra vocês, e também tá vindo o Regigigas, e eu achei uma... é um personagem interessante, só que assim, é tão confuso entender o que exatamente ele faz, que eu falei assim, ah, eu vou fazer esse vídeo, né? Eu vou gravar esse vídeo pra galera aí, e tentar ajudar de alguma maneira a tomar decisão aí, pelo menos nessas últimas horas, né? Tomar decisão se vocês vão pegar ou não. Antes disso, vou pedir pra que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like, que ajuda pra caramba na divulgação do canal, e dos vídeos também, me siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros que estão na descrição, e bora aqui, então, fazer. A primeira coisa que eu queria só mostrar pra vocês antes, eu entrei aqui, esse aqui é o servidor 1, tá? Eu, na verdade, eu tô jogando no servidor 25, mas, o que me chama atenção, eu sempre dou uma olhadinha em outros servidores, né? Eu tenho algumas contas fakes criadas, pra saber se eu devo ou não, o que que a galera tá fazendo com relação aos personagens, se eu deveria pegar ou não. Ah, antes disso, eu vou só avisar pra vocês que eu não gosto muito de... Cheerlist, tá? Não gosto. Por que que eu não gosto? Porque Cheerlist é feito por uma pessoa, é... E gostos de pessoas são muito diferentes. Então, uma pessoa pode achar interessante um personagem, a outra pessoa pode não achar tão interessante aquele personagem, aí um coloca mais pra cima, outro coloca mais pra baixo. Então, eu gosto muito de analisar o personagem em si. Eu não gosto de fazer Cheerlist. Então, é por isso que até hoje eu não fiz Cheerlist e eu não pretendo fazer, tá? Porque realmente, e muda muito, de 15 em 15 dias, basicamente, uma Cheerlist, ela pode mudar, tá? Dependendo da situação do jogo. Pelo menos essa é a minha opinião, então por isso que eu não faço. Mas aqui, eu vejo que os top players, eles não foram muito atrás do Regigigas, não, tá? Então, e não é só esse servidor, não. Qualquer servidor, os top players estão muito focados aqui, pelo menos nesses primeiros meses de jogos, né? Do jogo do Pocket Incoming, aqui no servidor global, que não é um global, é um Sia. Então, a galera, a grande maioria, pelo menos, que eu tenho visto nos top players de cada servidor, eles estão indo sempre em cima dos mesmos personagens. Então, a gente tem o Rayquaza, a gente tem o Dialga, a gente tem o Palkia, alguns foram atrás do Dark Ray, Jansi também, um personagem que me surpreendeu bastante, muitos top players utilizando ele, tá? Além de Lugia e Kyogre também. Mas vamos aqui falar, então. Talvez a galera não esteja tão empolgada, assim, com o Regigigas, pelo fato dele ser um Pokémon normal. E, por ele ser um Pokémon normal, ele só tem desvantagem, ele não tem vantagem contra ninguém. Agora, vamos dizer aqui, né? A vantagem que eu digo é sobre os ataques dele, né? Os ataques dele tem mais desvantagens sobre Pokémons de pedra, fantasmas e também de aço, né? Então, talvez seja um dos motivos que a galera não queira pegar. E, pra mim, ele é um personagem de defesa. Só que ele é um personagem de defesa, mas que ele também tem um ataque muito forte. Antes de a gente falar das skills dele, vamos só ver aqui um pouquinho do Bound dele aqui. A gente tem o Palkia, né? Na primeira que dá mais dano físico, ataque físico e ataque especial pra ele. A gente tem o Palkia, o Slakote e o Munchlax, né? Que é o Snorlax. A gente tem o Groundown, Onix e o Gible, pra aumentar o HP dele em 20%. Ataque físico, de novo, e ataque especial a gente tem o Rage Rock, o Rage Ice, nossa, é muito difícil. E o Rage Steal, tá? E aqui, pra ativar o crítico dele, o aumento de crítico dele, a gente tem o Dark Ray, o Zorua e o Sneasel. Aqui, a gente tem que falar que é bem difícil completar aqui essa Bound do Rage Gigas, por conta de três personagens classe S+. Então, principalmente pra quem é free to play, é bem difícil de você completar. Mas quem conseguiu guardar aí uma certa quantia de diamantes no começo, pode até ser algo interessante, tá? Mas vamos lá, ele é um personagem que tem dois destaques aqui nos detalhes dele, né? Ele tem uma Rage Ovalo aí dentro do esperado, tá? Mas ele tem um ataque físico, por ser um personagem mais voltado pra defesa, e a gente vai entender o porquê, ele tem um ataque muito forte e ele tem um HP também muito alto. Talvez ele perca só pro HP do Giratina, tá? Que é 150. Ele tem um HP... Cadê ele? Ele tem um HP aqui... Opa! Travou um pouquinho. Ele tem um HP aqui de 110, né? Ele tem uma defesa... Ele é bem average, né? Mas aqui o ataque físico dele e o HP, ele dá uma sobressaída, eu achei bem interessante. Apesar da galera não querer... Eu fiquei um pouco tentado a pegá-lo, porque eu fiquei muito tempo parado, tá? E eu tô muito lá embaixo. Então, um classe S+, talvez pra mim, seria muito bom e eu tô meio papel, né? Só que, não sei, eu tô decidindo ainda. Eu tenho algumas horas pra me decidir se eu vou pegar ele ou não. O grande problema é que você montar um esquema de time com um personagem normal é meio complicado, é meio complexo, porque o ideal é que você tenha realmente uma formação. E fazer uma formação com um Pokémon normal complica um pouco aí a estratégia, tá? Então, vamos falar primeiro aqui das skills dele. Vamos começar pela passiva dele, né? Passiva dele... Não, tô errado aqui. É Slow Start. Tem bastante efeito, efeitos bastante interessantes, e só tem um pequeno problema nessa passiva aqui. Bom, vamos falar primeiro sobre os ganhos dele, e aí eu comento qual que é o defeito que eu vejo aqui, tá? Quando ele entrar na batalha, pra ele próprio, só pra ele, ele vai ter aumento de redução de dano, tá? Ele vai reduzir mais dano dos adversários, aumento de defesa especial e defesa física, tá? E aumento do seu limite de HP. O HP dele é 1x, vai ser aumentado em 50% além do que ele já tem, tá? Então vai ficar 50% acima. Aqui nesse ganho de redução de dano e defesa física especial, não tá dizendo exatamente qual que é a taxa que aumenta. É pouquíssimo provável que seja 50%, tá? Aqui não deixa claro, e isso é um problema, isso é um defeito. Pode ser bem pouquinho, uma taxa de 5%, 10%, mas já é alguma coisa. Além disso, ele também tem um aumento de ataque físico e ataque especial, só que o ganho de rage dele, ele é reduzido em 50%. Então, se ele fosse, sei lá, em cada ataque que ele desse, ele fosse aumentar 200%, ele passa a ganhar só 100% de rage de recuperação conforme ele ataca. E aqui não pode ser ignorado ou limpado todos esses atributos que ele ganha aqui. Eu achei bastante interessante, o único defeito é que ele vai ultar menos vezes aqui pelo fato de ele ganhar 50% menos de HP. Aí depois do quarto round, depois do quarto round, não, depois não, perdão. Antes do quarto round, do próprio quarto round dele, os status que ele tem vão ser aumentados, o ataque físico, em 15% permanentemente e não pode ser limpado. Isso aqui é onde eu disse que ele é um personagem de defesa, mas ele tem um ataque muito forte, então isso é muito bom, eu pelo menos achei. E ele vai regenerar para ele próprio, mild rage e vai remover todos os status de controle dele mesmo e vai ativar o Move Pletsch dele. O Move Pletsch acredito que seja esse ataque normal dele, tá? Quando tiver aí, só uma continuação, é bem confuso, eles colocam tudo em texto corrido, é bem confuso. Quando tiver um espaço vazio na linha de trás do seu time, se só tiver personagem na frente, o Regigigas vai para a linha de trás, ele vai ser movido para a linha de trás e ele se torna imune à redução de HP. Ele vai ter um HP bem alto, né? Então ele vai se tornar imune aqui a ser reduzido o HP dele. Eu achei uma passiva bem interessante para um personagem normal, eu acho que tinha que ser, né? Porque você não consegue combinar ele com muitas coisas, apesar que até o momento não dá para você montar um time legal só com personagem normal, só com Pokémon normal, mas enfim. Se você tiver, se você pegar ele, deixar ele com 8 estrelas, os seus efeitos serão aumentados, né? Depois do quarto, depois não, antes do quarto ataque dele, do ataque que ele vai dar, tá? Eu não entendi só como funciona esse antes, eu acho que no momento que ele for realizar o movimento deve acontecer isso, tá? Acredito, não sei. Não peguei e também não vi ninguém jogando com ele, então é difícil dizer. Vai aumentar ao invés de 15% que a gente tem aqui, aumenta em 30% se o ataque físico permanentemente também não pode ser limpado. E aqui a gente tem o dano, a redução de dano dele, o aumento de defesa física e defesa especial, o aumento de HP limite dele vai ser aumentado em 20%. Então aqui, de 50% aumentando em 20% passa a ser 60% o aumento, né? Se a gente pegar 20% em cima de 50% passa a ser 60%, eu não acredito que vai aumentar em 20%, é aumentado em 20%, acredito que seja isso, tá? Mas, fica aí, ou é 60% ou é 70%, tá? Mas é um aumento interessante. Aumenta o seu máximo HP dos aliados lendários titãs e de todos os personagens pokémons normais. Aqui é interessante, quando você tem um time montado com pokémons normais, né? E aqui tem que tomar cuidado, porque não sei se vai ter algum caso onde vai ter pokémon normal com outro sub-atributo ou um pokémon de um atributo com um sub-atributo normal. Eu não... deixa eu ver se tem. Vamos olhar aqui. Vamos ver se tem algum pokémon hoje com dois atributos. Esse aqui não, esse aqui não. Ó, é tudo normal. Tudo normal, não tem como sub-atributo normal. Ou é normal, ou é normal. Então, a gente não vai correr esse... Ah... é, não, aqui não. Esquece. Fui errado. Bom, então a gente não vai correr esse risco, tá? Vamos voltar lá nele. O que a gente tá valendo. Beleza, então é isso que acontece. E aí a gente vai falar agora dos ataques dele mesmo. No ataque básico dele, ele vai causar 100% de ataque físico, tá? E o ataque físico é 100%, mas é um ataque físico bem forte, como eu já falei pra vocês aqui. O status básico dele é 160, é o mais alto, entre os classes S+, tá bom? É, e vai reduzir do alvo que ele atacar, 15% do HP máximo daquele alvo. É muito bom. Se o alvo for um boss de dungeon, ele vai causar um dano 30% maior. Ele não vai reduzir, então, o HP. Ele vai dar um dano até, no máximo, 30% baseado no HP máximo do próprio Regigigas, tá? Por dois rounds e não pode ser limpado, copiado ou transferido. Isso é muito bom. Então, na skill dele, no small move aqui, na primeira skill dele, ele vai causar 160% de ataque físico. Já subiu e é um ataque muito bom, muito forte. E, permanentemente, ele vai aumentar o seu HP básico, né? Aquele, esse 160 aqui, tá? Esse 160, olha, esse 110 aqui do HP dele vai ser aumentado, deixa eu ver aqui, em 20%, tá? E aí, lógico, você vai ter outras coisas que vão aumentar os atributos, os status do seu Pokémon, então. Mas o básico parte, então, com um aumento de 20% e pode ser aumentado em até acumulável, né? É até 5 vezes e não pode ser limpado, copiado ou transferido. E, além disso, ele vai aumentar o seu próprio dano físico com um bônus de 20% a mais por dois rounds. Também é muito bom. Ele já tem um ataque muito forte, vai ficar ainda mais forte. Eu gostei bastante dessa skill aqui, eu acho bem interessante e bem útil, né? Não sei se todo mundo vai pegar ele aí, mas é uma possibilidade difícil. É uma decisão difícil, uma estratégia difícil, mas é uma possibilidade. Bom, vamos lá. Aqui é onde tá a coisa mais complicada que eu vi nele de entender o funcionamento desse cabra safado aqui. Vamos lá. Ele causa 230% de ataque físico, né? Mais 192 de dano físico também, tá? Na linha da frente do inimigo, tá? E aí, essa parte confusa aqui de baixo, ele tá dizendo que ele vai dar um bônus de ataque, né? Pro pokémon com maior HP corrente naquele momento. Então, quem tiver o maior HP naquele momento da linha da frente do adversário, vai receber um dano adicional de, no máximo, 200% calculado em cima do... Isso é dano real, tá? Calculado em cima de 15% do HP máximo do Regigigas. É complicadinho de entender isso, tá? Então, você vai pegar 15% do HP máximo do Regigigas, que você tem, tá? E você vai calcular 200% em cima desse montante do HP máximo dele, como bônus adicional pra quem tiver o maior HP. É isso, tá? Esse ataque, ele ignora escudo após o Ultimate Skill dele vai ser contabilizado esse dano adicional aqui. Bem confuso. E também não tenho 100% de certeza que seja exatamente isso não, porque realmente tá bem confusa essa tradução pro inglês aqui, tá? Bom, com 11%, como efeito adicional, após cada Ultimate que ele realizar, ele vai, pra ele próprio, né, 250 de Rage vai ser o limite permanentemente que ele vai conseguir recuperar pra ele mesmo, tá? E ele é acumulável em 3 vezes no máximo. Após realizar cada Ultimate, ele vai aumentar pra ele mesmo 20% de dano físico, permanentemente também acumulado em até 3 vezes no máximo. Bom, é... Meu veredito final. Vamos voltar aqui na imagem dele. Meu veredito final. Eu tô bem indeciso de pegar esse personagem, mas não porque ele seja um personagem imprescindível pra sua formação. Porque, como eu disse, é um personagem que vai ser difícil você encaixar numa estratégia interessante. Talvez futuramente, mas futuramente ele já fique meio obsoleto, né? Daqui uns 6 meses, daqui a um ano, pra quem for continuar jogando o jogo há bastante tempo, pode ser um personagem um pouco obsoleto daqui a algum tempo, tá? Então, agora, você não tem muita estratégia pra combinar ele. Se você tá fazendo um time aí, é... Com um tipo de cada, pode ser que ele se encaixe. Se você estiver fazendo aí, é... Com personagens, pelo menos com 3 dragões, ou com 2 dragões, pode ser que você tenha alguma dificuldade de montar esse aqui. Mas eu achei um personagem com habilidades interessantes. Eu pensei em pegar ele, porque, como eu disse, eu tô lá em... Na posição 74, eu acho. 70, 74, no... No servidor 25, que é a minha conta principal. Eu caí bastante. Se vocês lembram, fazendo vídeos aí, eu era aí top 10, top 20. Eu caí bastante, porque eu fiquei quase 3 meses parado. Então, eu tava pensando em pegar um classe S mais, que pudesse me ajudar. Mas, talvez seja mais interessante eu guardar. Eu tô com 45k de diamantes. Talvez seja interessante eu guardar mais um mês, né? E ver qual que vai ser a novidade do mês que vem. E pegar ou no leilão, ou aqui no banner duplo. Mas, análise era extra. Só pra ajudar vocês aí, no melhor entendimento, e pra ver se vocês se interessassem em pegar ele, pra vocês entenderem mesmo, como que funciona as skills dele. E espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Então é isso, pessoal. De novo, eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, deixe seu like maroto. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.